Sou professora de matemática do Instituto Federal do Piauí, licenciada em matemática pelo Instituto Federal do Piauí Campus Teresina Central, especialista em docência do ensino superior e mestre em estatística experimental e agropecuária. A disciplina que irei ministrar é a tecnologias na educação, que tem como objetivo geral compreender as tecnologias da informação e da comunicação e suas relações com o processo de ensino e aprendizagem. Tem como objetivos específicos conhecer os instrumentos didáticos voltados para a busca, análise e tratamento da informação e produção midiática em rede, avaliar softwares e objetos de aprendizagem, utilizar as ferramentas de interação em ambientes virtuais de aprendizagem, conhecer os fundamentos legais e pedagógicos da EAD e promover atitudes favoráveis diante do uso de tecnologias na educação como elementos estruturantes de diferentes possibilidades e práticas educativas. O conteúdo programático desta disciplina está dividido em cinco unidades. A unidade 1, Tecnologias, Educação e Construção do Conhecimento, onde será abordado sobre gestão e integração das tecnologias e mídias educacionais e evolução das TICs na educação. A unidade 2, Tecnologia e Cultura, onde será abordado sobre educação e cibercultura, virtualização e construção do conhecimento. Unidade 3, Plataformas, Softwares e Objetos de Aprendizagem, onde serão abordados sobre plataformas e softwares educativos e objetos de aprendizagem. Unidade 4, EAD e os Instrumentos Didáticos Tecnológicos, onde serão abordados sobre a internet como instrumento didático, projetos interdisciplinares utilizando as tecnologias e a educação à distância. E a unidade 5, AVA e Práticas de Ensino, onde abordaremos tópicos sobre ambientes virtuais de aprendizagem e elaboração de videoaulas para o Laboratório Virtual de Prática de Ensino. A avaliação será dada por meio de acesso aos fóruns e discussões coletivas, participação nos chats e encontros virtuais, resolução de listas de exercício, produção de material e uma avaliação presencial. Fundamentam a estrutura dessa disciplina, a parte teórica da disciplina, os trabalhos de Freire, Celton e Tágera. Como tem no plano de disciplina, vocês podem ter mais detalhes sobre essas reverências biográficas básicas e complementares. Então, desejo a todos ótimos estudos e até mais!